Olá, olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius Cerveiro, médico veterinário. Vamos falar de cães? Acabamos de sair do procedimento cirúrgico e eu vou fazer agora um momento merchan. Estou recebendo nada por isso, mas vetneus, se quiser me patrocinar, estou aqui. Normalmente pergunto qual pomada cicatrizante eu uso no meu pós-cirúrgico. Eu gosto muito da pomada chamada Allantol. Essa pomada Allantol tem uma sensibilidade muito interessante. É uma pomada de uso tópico, onde ela tem em sua composição a Allantuína, que deixa esse cheiro um pouco canforado, um cheiro gostoso, e o óxido de zinco, que funciona como um cicatrizante propriamente dito. É uma pomadinha que ela é esbranquiçada e ela tem uma aderência muito interessante na pele. Então ela adere muito bem na pele. Então eu gosto dela por isso, o poder aderente que ela tem e a cicatrização também proporcionada pelo óxido de zinco. Beleza? Então fica aí o merchan do Allantol. E para colocar em cima das feridas, eu gosto de trabalhar com o microporo. Qualquer microporo, cara, eu já trabalho com outras marcas. E tem marcas aí que ele não adere legal. A marca que eu indico, que eu estou até com dificuldade aqui de tirar, ele tem uma cola muito boa, ele adere legal na pele, na pele tricotomizada do cão. A região de abdômen, onde a gente faz cirurgias abdominais, na hora de fechar lá a ferida cirúrgica para fazer um corativo, eu uso o microporo da 3M. Mais um momento merchan, 3M. Se quiser me patrocinar, indico, uso e pomada Allantol.